Olá a todos, bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família, que nós somos a sua revista de informação de todos os dias. Todos os dias com novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando esse vídeo aí nas suas redes sociais. Assim os seus amigos também ficarão por dentro do nosso conteúdo dessa informação que é preciosa, sabe por quê? Porque no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios que a batata doce traz para a saúde. A batata doce é um tubérculo ou uma raiz que tem ótimas quantidades de energia, pois tem alto TO de carboidrato e ainda é rica em fibras, vitamina do complexo B, vitamina A, vitamina C e minerais como o potássio e o magnésio, que ajuda na prevenção de algumas doenças como diabetes, câncer e infarto. Além disso, a batata doce tem baixo TO de gordura e é fonte de antioxidantes como beta-carotenos e antoxioninas, que ajudam a proteger as células do corpo contra os efeitos dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. A batata doce pode ser encontrada nas cores branca, creme, laranja ou roxa, que varia de sabor e na composição nutricional. A batata roxa, por exemplo, tem maior quantidade de antioxidantes, do tipo antoxionina, e a de cor alaranjada possui maior beta-caroteno. Esse tipo de batata pode ser consumida, cozida ou assada, mas também pode ser utilizada como base para mousse ou como farinha para pães e até biscoitos. Veja agora os principais benefícios que a batata doce traz para a saúde. 1. Previne o envelhecimento precoce, porque ela é riquíssima em beta-caroteno, principalmente a de cor alaranjada, que são convertidas no organismo em vitamina A. Equilibra a saúde do intestino, por ser rica em fibras solúveis e insolúveis, especialmente quando consumida na forma cozida e com casca. 2. Previne também diabetes. Além de ter boas quantidades de carboidrato, a batata doce também é rica em fibras, o que faz com que acabe tendo um baixo índice glicêmico. 3. Promove o ganho da massa muscular. A batata doce é uma ótima fonte de energia e por isso é muito consumida para quem pratica atividade física. 4. Ajuda na perda de peso. A batata doce pode ajudar na perda de peso, pois é um alimento com alto valor de fibras. 5. Previne doenças do coração. A batata doce, especialmente a roxa, é rica em antocioninas, um tipo de antioxidante que melhora as funções das veias e diminui a formação de placas e gordura nas artérias. 6. Fortalece também o sistema imunológico. Por conter altas quantidades de vitamina C, beta-caroteno e antocioninas, a batata doce tem ótima ação antioxidantes no organismo, fortalecendo assim o sistema imunológico, prevenindo gripes e resfriados. 7. Previne também alguns tipos de câncer. A batata doce, como já mencionado, pode ser usada em vários tipos de receitinhas. 8. Sim, é importante lembrar que os valores de vitamina C, carotenoides e minerais podem variar de acordo com o tipo de batata, tá bom? 9. Você pode consumir com casca e sem casca, podendo ser preparada no forno, assada, cozida ou grelhada. Pode ser incluída no café da manhã e no lanche, substituindo o pão e nas refeições principais, acompanhada por vegetais frescos, alimentos fontes de proteína, como frango, peru, ovo e até peixe. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe um joinha nesse vídeo, compartilha e se inscreva aqui embaixo no nosso canal.